Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando novamente. Estamos aqui na Vela 8 da saída da Vortigas. Vou mostrar um conteúdo aqui pra vocês que é desagradável, mas eu vou ter que mostrar. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, dar o like pra chegar ao máximo de pessoas possíveis, pra gente poder estar aí também te ajudando, tá bom? Aconteceu uma situação aqui desagradável, que aqui tinha um galpão aqui, a sua prefeitura falou que não podia ser construído, derrubaram ele, tá? Só que não fizeram a limpeza do entulho. Aqui era o muro ainda, só que infelizmente com a chuva que teve há duas semanas atrás, esse muro cedeu e a casa ali de cima também está cedendo. Se vocês forem ver, dá pra ver ali, dá pra ver a estrutura da casa já. E os moradores que moram aqui na região aqui, no Conjunto Vitor Tomas, eles estão com medo porque isso daqui pode ser uma tragédia que aí já estamos anunciando. Porque se isso daqui cair, gente, infelizmente, além de fechar tudo isso aqui, pode correr o perigo de vias. Você pode ver que tem crianças aqui, que estão brincando aqui na parte, porque não podem ir pro outro lado que é a avenida. Então eu vou estar cobrando isso no Ministério Público e com o subprefeito aqui de São Mateus o mais rápido possível pra conseguir uma obra emergencial pra cá. Fechou, gente? Já já eu mostro os próximos passos.